Dupla com o Hulk no ataque, que eu vou conversar com os nossos comentaristas direto de Doha no Catar. Começando por você, Dupanzi, já dá pra imaginar aí como seria a formação desse ataque Hulk Paulinho dentro do esquema do Eduardo Cudê, o novo treinador do Atlético? Boa tarde pra você. Oi Romano, um abraço pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Dá pra imaginar mais ou menos, né? A gente precisa primeiro ter uma certeza de qual vai ser o time do Atlético, qual vai ser o elenco. Quem vai estar próximo a Paulinho e Hulk? O Nátio? Quais serão os jogadores de meio de campo? O Edenilson já chega como um titular do Atlético? O Jair segue? Como que vai ser o Zarate vai ser o titular? Porque depende muito de quem vai estar ao redor. Se o Cudê prefere, pelo menos nesse início de trabalho, ter dois jogadores mais centralizados no ataque, isso necessariamente não impede que o Hulk caia por um lado, que o Paulinho caia pelo outro, que porventura o Atlético tenha três jogadores de frente. Se o Zarate, por exemplo, entrar no jogo, ele faz o lado direito, o Paulinho vai pra esquerda, o Hulk se mantém centralizado. Ou o Hulk e o Paulinho abrem pra abrir a defesa adversária e um ponta de lança fecha pelo centro pra entrar na área. Depende muito de quem vai estar ao redor, mas eu acho que qualquer treinador gostaria de ter dois atacantes com a qualidade de Paulinho e Hulk, independentemente de jogarem centralizados ou abertos, Romano. Pois é, e além disso, né, eu, pelo menos o que a gente viu até agora, o Léo Figueiredo, principalmente da apresentação do Paulinho, quando ele chegou, aqueles vídeos e tal, que a Itatiaia esteve lá, inclusive, o trabalho do nosso Hugo Lobão na chegada dele. E do discurso dele agora, ele tá empolgado. Pois é, Romano, bom dia pra vocês aí no Brasil. Eu gosto da firmeza que tá passando o Paulinho, né? Foi muito interessante ele falar, né, do explicando, ele saiu com 18 anos. Meio que vai acontecer com o Hendrick daqui a dois anos, né? Ele falou que ele fez aniversário no outro dia e já tava na Alemanha. É lógico, pra um garoto de 18 anos, pesa. Mas eu tenho gostado muito da firmeza que tem mostrado o Paulinho nas declarações, se mostrando conhecedor do momento que o Atlético vive, da expectativa que é gerada com a chegada dele. E ele não é um reforço qualquer. O Paulinho seria bom reforço pro Flamengo, pro Palmeiras, pra qualquer um dos postulantes a título. Talvez no Flamengo, nesse momento, até mesmo no Palmeiras, ele não chegaria com um cartaz de titular que ele tá chegando no Galo já. Esses times têm atacantes já mais consolidados. O Hulk precisa de um companheiro lá na frente e esse cara pode ser o Paulinho. Acho que o Atlético acerta bem nessa contratação. E digo mais, viu, Romano? Tava ouvindo, comentei com o Du aqui em off, quando o Cláudio Rezende falou que a 9 tá livre no Galo, é porque precisa contratar um centroavante. O Atlético precisa ter uma boa opção de centroavante, um cara fazedor de gols, até mesmo pra essa situação que o Du citou. Se quiser abrir o Hulk e o Paulinho, usar um cara pelo meio, usar um centroavante, o Galo precisa buscar esse 9. Então, essa camisa 9, o número tá vago e o Atlético precisa buscar esse jogador. É, mas... É, mas... É, mas... É...